O Deputado Federal Franklin Lima, de Minas Gerais, propôs por projeto de lei a criação do Cadastro Nacional de Acesso à Internet. A finalidade é proibir o acesso de crianças e adolescentes a sítios eletrônicos com conteúdo inadequado. A tutela do Estado sobre os cidadãos é uma desgraça. Temos que preservar as liberdades. Não só as liberdades, mas as obrigações. Em especial, obrigação dos pais de serem os responsáveis pela educação de seus filhos. O projeto é inadequado. Até a próxima. Obrigado. Obrigado.